Obrigado por entrar nesse vídeo, não deixe de se inscrever clicando no botão vermelho aqui embaixo desse vídeo. E se você também quiser viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado, sem nem precisar aparecer, confere no primeiro link na descrição e é só seguir tudo que está naquele curso. Por apenas R$28,94 ao mês, você pode viver de YouTube também. Abraço! Nós fazíamos, quando eu morava em Basso, antes de ir para o Japão. Basso é um celeiro de... Hoje nem tanto, né? Hoje acabou praticamente. Mas Basso foi um celeiro de grandes. O Thiago Camilo saiu de lá, vice-campeão olímpico. Ouvi isso ontem do Max Trombini, ele falou isso. Isso. Basso era a capital do judô no Brasil. Era a capital do judô, era. E, putz, Grilo, eu me lembro... Me lembro, eu fazia, né, um negócio. Nós fazíamos por semana, eu e mais alguns, em torno de... Só na quarta nós fazíamos mil. Mil? Repetições. Meu Deus. E mais cem quedas. Dava uma hora e meia de treino. Você sai de lá se mexendo sozinho. Sozinho. Então, durante a semana, nós fazíamos, sei lá, quatro mil, três a quatro mil. Meu Deus. Repetições por semana. É muita coisa. É muita coisa. Mais quedas. Só na quarta eu fazia cem quedas. Eu cem e o outro cem. Pegava o cara, eu jogava ele cem vezes e me jogava cem vezes. Meu Deus. Aí, durante a semana, era menos, mas, sei lá, saia trezentas quedas por semana. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E no Japão, até hoje, é assim. Sempre foi, até hoje, é assim. Eles têm uma diferença grande entre o colégio, o ensino médio, que é o maior colegial, high school, e a universidade. O volume de treino no colégio é assustador. Ah, o garoto da Mar Nova, eles puxam absurdamente. Nossa, é assustador. Dá dó, dá pena mesmo. Caramba. É assustador. Os moleques já, antes de ir para a escola, levantam, que é aquele esquema de alojamento, eles ficam lá, treinam de manhã, fazem um treino físico, vão para a escola, voltam, fazem outro treino, descansam. Então, a noite, a tarde para a noite, faz outro treino. Três treinos. Três treinos. Mas são, sei lá, dá cinco, seis horas por dia de treino. Três treinos de duas horas, assim? Mas, a tarde, pelo menos inteira, era mais de duas horas a tarde. Meu Deus. Era uma hora, uma hora e pouco de físico. De manhã, eles chegavam, sei lá, meio-dia, uma hora, porque não tinha um horário fixo, dependia do horário da escola. Exército. É. Faziam mais uma hora e meia, duas. Aí, à tarde, faziam de duas a três. Uau. Todos os dias. Domingo, só descansava o domingo. E de sábado, ao invés de ser cinco, seis horas, faziam três horas. Isso num volume de duzentos alunos por high school, vamos botar assim? É muita, era muito volume. Eu ficava com dó deles no cangueico, cara. Sabe o cangueico? Não. No treino de inverno. Ah, tá. É uma parada que tem os esportes de luta, eles fazem muito, né? O judô, o karatê, o kendo, né? Esportes orientais. É, eles fazem muito. Eles fazem esse treino que é pra fortalecer o espírito, né? Manter o espírito forte. Condições rigorosíssimas de ambiente. Destrói o corpo. Meu Deus. Mas te deixa um... Resiliente no máximo. Total. É um treino a cinco horas da manhã. No período mais frio do ano, que é... Lá é janeiro, eles fazem janeiro. Período mais frio do ano. Neva, né? Neve... É um mês, cara. Você levantando cinco horas da manhã. Levantando não, levantando antes. Porque o treino começa às cinco. Dá cinco às sete. Aí fazia um outro treino ao meio-dia e fazia esse treino à tarde. Meu Deus do céu. De domingo só fazia um cangueico, às cinco da manhã. De sábado fazia esse, o cangueico, e mais o treino da tarde. E se você estivesse lá gringo, ia viver isso também? Isso. No período? É que gringo, quando chega, né? Ele tem que estar disposto, porque não tem um professor no pé dele. Ah, entendi. É pra quem quer. É pra quem quer. Eles são obrigados. Sim. Não tem jeito. Eles são obrigados. Eu fazia a minha... Eu fui com esse propósito. Tanto que quando eu cheguei lá, sempre quando me perguntam... Cara, eu me achava... Bom, eu sabia que ia apanhar. Eu sabia que ia apanhar. Mas não sabia que ia apanhar tanto. Muito bom. Eu sabia que ia apanhar, mas não sabia que ia apanhar tanto. Caramba. Eu fui jovem, eu fui garoto, de 20 pra 21 anos. E quando eu fui, eu me achava que não estava tão mal. Eu tinha sido campeão brasileiro de judô, campeão paulista de judô. Preta já. Preta, é. Falei, meu, não tô ruim. Tô bem, né? Tô num nível bom. Treinando em baço já há três anos. Cara, quando eu cheguei lá, eu fui com visto de estudante. É, então eu não fui com uma passagem de volta. Só comprei a passagem de ida. Putz. Quando eu cheguei lá, eu só não voltei. Porque eu não tinha o dinheiro e por orgulho. É mesmo? É. Porque ficou frustrado de tanto que levou. Cara, eu apanhava muito, cara. Caraca. Apanhava e brigava demais. Porque eles têm um negócio que só você vivendo lá, você vai reconhecer, vai aprender isso daí. E eles não estão errados. No contexto, eles não estão errados. Porque você é um cara de fora invadindo o espaço deles. Sim. Você quer ser como eles? Treine como eles, faça o que eles fazem. Não pode afinar. Não pode faltar, não pode chegar atrasado e, meu, não pode afinar. Entendi. É praticamente um teste de resiliência. É. Então, os três primeiros meses, cara, eu apanhava muito. Brigava demais. Porque eles... O judoca tem muito disso daí. Você chega no espaço deles, eles são... Não confere? É, todos. É mesmo? Eu achava que não. Nada. Achava que era só no jiu-jitsu. Porra nenhuma. Vamos ver de que ele é feito. É, te jogava na parede, cai em cima, te machuca. Cai em cima é normal, mas cai em cima com o cotovelo, chuta. Cara, aí se ficava assim, meu, vou quebrar esse cara. Mas aí você olhava, pô, mas se eu brigar com ele, eu tenho uma imensidão de neguinho que vai... Pra me bater. Pra me bater depois. Então, engole o choro e... Continua. Levanta e faz. Continua. Eu chegava à noite... Nossa, cara. Várias vezes à noite, pegava o travesseiro e chorava com o travesseiro. Sim. Aí no outro dia levantava, até que eu me habituei. Eu tive que reformular a forma que eu treinava. Eu tive que reformular totalmente, eu tive que desligar uma coisa e reaprender tudo de novo. Não que o que eu fazia era ruim, mas a forma que eu fazia, eu tinha que mudar. Eu tinha que mudar a forma de treino, de como eu encarava o treino. E olha que eu treinava bastante, eram seis, sete horas todos os dias aqui no Brasil. Cheguei lá, na universidade treina menos, eles não dão um volume muito grande, como eu falei, que dá no colégio. O tempo deles é menor, mas é muito mais intenso. Entendi. Com menos volume e com uma intensidade muito alta. E eu tive que reformular muita coisa que eu tinha como conceito, né? Perfeito. Que eu tinha como conceito, tinha que reformular muitas coisas. Reaprender é bom demais, né? É. Só que pra eu me ligar disso, eu levei um tempo. Então eu levei um tempo, foi duro. Pra você mudar a cabeça, o corpo vai ter que padecer. Perfeito. Aí eu reformulei, com três meses eu comecei a me situar, com seis meses eu comecei a revidar. Com seis meses eu comecei a revidar. Com um ano, eu já tava bem com o pessoal da minha categoria. Minha categoria, uma acima. Eu tava bem. Era tomar lá, dar cá. Foi aí que eles começaram a me chamar pra sair. Puts. Até então, eles me tratavam, até porque eu não sabia falar, não sabia da cultura, apesar de ter vivido em bastos com uma colônia japonesa. Mas é muito diferente. Sim. É muito difícil você viver no Japão. É duro, cara. Tradições deles, né? É duro. É legal, bacana, tudo. Mas, nossa, é difícil. É porque você já não tava mais na condição de turista. Não. Você queria ser um deles. É. Aí muda tudo, meu irmão. Muda tudo. Aí muda tudo. É duro, viu? Eu imagino. Me fala, assim, um pouco da tradição fora do tatame, assim, que o brasileiro que chega lá vai tomar um choque. Cara... Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto pro vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço. Abraço.